Juvenal ou Repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Leste. A Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 88457909. Autoescola Potencial. Compromisso com a vida. Fone 32142210. Ecolomax. Tecnologia em argamassas. Crime bárbaro em família do município de Timon. Um irmão mata o outro com pelo menos sete facadas na rua 90. Aqui no município. A gente vê marcas da violência. Segundo familiares e testemunhas. A vítima foi esfaqueada exatamente aqui. Tentou pedir socorro nessa residência. Mas a casa estava fechada. E olha, a gente vê marcas de sangue. Por todos os locais aqui, olha. Ele pedindo socorro à vítima. O irmão que matou está foragido. A família informou pra gente e vai confirmar isso. De que a vítima, ou seja, o Francisco Cleiton de Souza Borges. Desde 27 anos, teria estuprado a própria mãe. E de lá pra cá, havia mantendo relações sexuais. E espancando a própria mãe de 75 anos. Olha, muito sangue derramado. Ele saiu por aqui. E acabou, olha. Saindo. Acabou morrendo. A poucos metros do local onde foi esfaqueado pelo próprio irmão. Conhecido como Ourim. Vamos conversar com o tio. O tio está aqui. Quer dizer, um crime que chocou a família. Os moradores. Um crime em família, lamentavelmente, chegou a esse ponto, né? Lógico que é. Porque sempre eles dizem que eles se mataram. Sempre eles dizem que ia matar ele. Entendeu? Um externo atado, uns meses atrás. Aí sempre que ela é aposentada. Aí ela é um pouco doentada. Sempre ela bebe bebida alcoólica. Mas sempre ela para. Aí todos usam droga. Entendeu como é que é? Sempre quando eu tirava o dinheiro do interior atrás. Ela abriga por causa do dinheiro do interior atrás na casa dela. Sempre que ele passou uns tempos do interior atrás. Ele mora na casa do meu irmão. Nos outros bairros onde eu morava. Entendeu como é que é? Aí ele veio para aí, interior atrás. Sempre ele espancar ela. Taca a noite dentro de casa. O senhor é irmão da mãe dos dois. É, dos dois. Aí sempre que eu trabalho em Teresina, eu corto carne. Ao passar interior atrás, eu dou um conselho para eles aí dentro de casa. Mas não atendia. Procede essa informação de ele manter relações forçadas com a própria mãe? Sexual. Sempre chegou um irmão meu mês passado. Chegou lá um e meia da tarde e pegou ele em cima dela. Esse que morreu. Está entendendo como é que é? Sempre o outro dizia para ele que lavava a casa em Teresina. Ele dizia que ia fazer ele. A vítima do homicídio morava com a mãe nessa humilde casa aqui do número 1461. Se observa uma casa simples, segundo familiares, poucas mobílias. Exatamente porque a vítima, não é? O Francisco Clayton teria vendido alguns objetos para comprar drogas. Enfim, é realmente uma situação complicada. Dá licença, pessoal. Olha aqui. Essa senhora, a gente pode ver, muito debilitada. É a mãe do Francisco Clayton, que foi assassinado pelo próprio irmão, o Ourinho, que está sendo procurado. Olha, ela é uma situação difícil, né? A mãe que vivia sendo espancada e também violentada sexualmente pelo próprio filho. Isso é um absurdo. Mas, infelizmente, a tragédia aconteceu em família. Olha, você observa aqui, ela é toda machucada. Situação complicada para a senhora, né? Hum. Um filho morto, outro foragido. Hum. Aqui é pé, pratina, porque eu tenho a operação. E aí, em vez de quando, arrebenta assim. Aí fica doendo. Hum. Ele espancava sempre a senhora? Hum. Ele espancava, batia muito na senhora? Brigava, tinha ignorância, burridade, quando eles falavam que ele ia bater na gente. É, por a porta da casa. O nome da senhora é Socorro, né? É. 75 anos. É. Muita gente sabia dessa história aqui, né, senhora? Com certeza. Eu só tenho pouca coisa a dizer, que eu não convivia muito com eles, mas eu sabia que a vida deles era assim. Agora, só que uma coisa que eu vou pedir. Que a família se ajunte, vamos cuidar da nossa tia, porque esse estado dela aí não é pra ela viver assim. Tá debilitada, muito debilitada, né? Pois é, e ela vive desse jeito aí, ele judiava muito com ela, batia, usava ela. As poucas coisas que ela tinha, que botava, ele vendia. Se ela não deixasse, ele dava nela. E aí foi onde veio acontecer essa tragédia, bem aí. De irmão matar o outro, justamente por causa dessa pequena quantidade de dinheiro que ela recebe. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Timor, que tem como titular o delegado Ricardo Erlon. Delegado, um caso absurdo, né? O que o senhor acabou de receber da Central de Flagrantes, do plantão relatório, é um caso absurdo. Segundo informações de testemunhas, a vítima mantinha relações sexuais, teria estuprado, né? A própria mãe. É, essas são as primeiras informações chegadas da Central de Flagrantes, né? A Delegacia de Homicídios inicia as investigações agora nesse momento, né? Neste dia. Buscando somente a questão das circunstâncias do crime. Uma vez que a autoria, nós não temos mais nenhuma dúvida, né? Então, as informações iniciais, infelizmente, são essas. De que a vítima, além de espancar a sua genitora, também havia um histórico de abuso sexual, né? Segundo relatos dos próprios familiares e de pessoas que moram lá próximo, pessoas da vizinhança, né? Então, infelizmente, ontem culminou nesse fato. O irmão foi chegando e presenciou mais uma cena de espancamento, né? Por parte da vítima contra a sua mãe. E aí, praticou o homicídio à faca, né? Utilizando-se de arma branca. Logo depois, evadiu-se do local, né? A gente acredita, pela experiência aqui, que ele deve se apresentar nesta especializada, né? Nos próximos dias ou nas próximas horas, né? Juvenal, ou repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Leste. A Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 88457909. Autoescola Potencial. Compromisso com a vida. Fone 3214-2210. Ecolomax. Tecnologia em argamassas.